Depois de mais de um ano, hoje finalmente chegou o momento de atualizarmos nossas listas com as novas séries turcas de romance com mafioso. Olá pessoal bem-vindos de volta ao meu canal, algumas das nossas indicações de hoje são de romances com triângulo amoroso, enquanto em outras a protagonista só tem olhos para o mafioso. Então se você gosta de indicações assim deixa o like e se inscreve no canal porque se esse vídeo tiver muitas curtidas eu posso trazer a parte 3. Agora chega de enrolação e vamos começar. Começando com Dinheiro Sujo e Amor, uma série turca que mistura alguns dos meus gêneros preferidos como ação, investigação, e uma pitada de romance para dar aquele temperinho a mais na produção. A história gira em torno de um policial dedicado e honesto que estava prestes a se casar com sua noiva quando sua vida inesperada vira de cabeça pra baixo ao receber uma notícia devastadora. Após descobrir que sua noiva foi encontrada morta ao lado de um rico empresário em um carro no topo de um penhasco, ele decide investigar a verdade por trás dessa tragédia determinada em descobrir quem é o verdadeiro assassino. Enquanto investigava ele esbarra com uma designer de joias que retornou do exterior para comemorar seu aniversário quando inesperadamente recebeu a notícia de que seu pai foi encontrado morto ao lado de uma mulher bem mais nova do que ele. Juntos eles se unem para desvendar a verdade. Mas à medida que investigam, eles também desenvolvem sentimentos um pelo outro, complicando ainda mais suas vidas. Lembrando que essa série está disponível na Netflix. Seguindo com o mafioso de coração frio temos Amor em Preto e Branco. Um romance eletrizante sobre um mafioso misterioso que passou por alguns traumas durante a infância e por isso ele cresceu para se tornar um homem frio que não acredita no amor. Certo dia, ele vai até uma casa isolada para interrogar um homem, porém a situação sai do controle e por isso ele acaba precisando de uma médica. Nesse momento crítico o destino coloca em sua vida uma médica dedicada e idealista que ama sua profissão. Após salvar a vida de um homem ferido, o mafioso percebe que ela sabe coisas demais e por isso precisa ser silenciada. Porém antes mesmo que ele possa fazer isso, ela revela que é irmã de um detetive policial. Detetive o qual está há meses apenas esperando o mafioso cometer um erro para colocá-lo atrás das grades. Não podendo silenciá-la e também não podendo deixá-la correr para casa e contar tudo para o irmão. Ele não tem outra escolha a não ser entrar em um casamento forçado com ela. A partir daí o que se segue é uma história de amor proibido enquanto dois inimigos se apaixonam. E por falar em romance proibido, Ezell, é mais uma produção bem nesse estilo que nos trata uma história intensa sobre um jovem humilde que vivia uma vida tranquila ao lado de sua namorada com quem sonhava em se casar. Porém ele acaba sendo apunhalado pelos seus melhores amigos e pela sua namorada que juntos armaram para que ele seja injustamente acusado por um crime que não cometeu. Na prisão ele conhece um velho sábio que o ajuda a se adaptar à nova realidade. Quatro anos depois, ocorre um incêndio na prisão e ele é dado como morto. Conseguindo fugir e recebendo uma nova oportunidade, ele decide fazer uma cirurgia plástica e adotar uma nova identidade, determinado em se vingar daqueles que o traíram. Mas em meio ao seu plano de vingança ele se encontra se apaixonando por sua ex-namorada mais uma vez colocando tudo o que planejou em risco pela única mulher que um dia amou. Pra você que está em busca de indicações diferentes do comum temos a Tirlagonu. Essa é a história de uma mulher que quando criança perdeu seus pais e desde então cresceu em um orfanato. Anos depois, ela agora é uma enfermeira bem-sucedida que se apaixonou por um médico renomado. Parecia que ela finalmente tinha encontrado seu final feliz, mas quando estavam prestes a caminhar para o altar. Uma ex-namorada de seu futuro marido aparece e revela alguns segredos obscuros sobre ele. Alguns dias depois a garota é encontrada morta, e com isso ela começa a perceber que se casou com um homem perigoso. Mas antes mesmo que consiga fugir, ela sofre um acidente e perde a memória. Se esquecendo de tudo o que aconteceu ela tenta voltar a viver sua vida normal ao lado de seu marido psicopata sem nem sequer imaginar que ele é o responsável por trás do acidente que fez com que ela perdesse a memória. Não dá pra negar que essa série é bem bizarra. Mas ao mesmo tempo, sem sombra de dúvida, é uma das melhores escolhas caso você esteja em busca de uma série cativante que irá te prender desde o primeiro episódio. Em Poirais Carael, iremos seguir um drama policial sobre um ex-detetive que foi falsamente acusado de corrupção e com isso perdeu tudo, sua família, seu emprego e seu filho. Desesperado para recuperar a custódia de seu filho e limpar seu nome, ele é abordado por seu ex-chefe com uma proposta arriscada. Infiltrar-se na organização de um dos chefões da máfia mais perigosos da cidade. Porém, no decorrer de sua missão, ele acaba se apaixonando pela filha do mafioso. Preso em uma encruzilhada, ele tenta permanecer ao lado da mulher que ama enquanto mantém em segredo sua verdadeira identidade e missão. Dica boa e dica compartilhada, e até a morte é uma indicação obrigatória para a lista de todo mundo que ama um bom romance com vingança. Essa é a história de um médico que é acusado de assassinar o pai de sua noiva no dia do casamento deles. Sendo falsamente acusado por um crime que não cometeu, ele é mandado para a prisão e mesmo que negue e afirme que foi incriminado por alguém que queria separá-lo. Ninguém acredita nele pois a polícia possui fortes provas que o incriminam, fazendo com que seja condenado à prisão perpétua. Porém a história passa a seguir um rumo diferente quando surge uma advogada que acredita em sua inocência e consegue ajudá-lo a sair da prisão ao provar que ele não cometeu esse crime. Recebendo uma segunda oportunidade ele tenta recuperar sua vida de onde parou, mas as coisas não serão tão fáceis assim, pois aqueles que o incriminaram no passado não lhe deixaram em paz. Gisly Sacli é uma comédia romântica sobre uma policial novata que acabou de sair da academia de polícia. Como sua primeira missão ela é designada para trabalhar ao lado de um policial excêntrico que prefere mil vezes trabalhar sozinho. Para piorar mais ainda a situação ambos começaram com o pé errado e por isso não se suportam. Mergulhando de cabeça na missão secreta, eles são enviados para se passarem como um casal recém-casado e se mudam para casa em frente à de um chefe da máfia com o objetivo de ganhar sua confiança e capturá-lo. Porém em meio ao ódio o amor floresce. Vale dizer que diferente de nossas outras indicações essa é uma série mais leve que apela mais para o lado da comédia romântica nos trazendo uma história repleta de cena, zilárias e que aquecem nosso coração. Gaddar, é a história de um homem que após passar anos morando fora, finalmente retornou do serviço militar apenas para descobrir que sua vida mudou drasticamente. Sua namorada cansou de esperar seu retorno e simplesmente o abandonou enquanto seu irmão mais novo por outro lado que outrora era um rapaz honesto e justo, agora se encontra envolto no sombrio mundo do crime. Para salvar sua família e proteger aqueles que ama, ele não tem outra escolha a não ser se tornar um homem sem piedade e com a coragem de enfrentar as forças do mal mergulhando nas profundezas das ruas de Istambul, onde uma família poderosa governa o submundo do crime com uma mão de ferro. Vale dizer que essa produção é centrada em contar contra os segredos sombrios e na determinação em revelar a verdade, mostrando a transformação de um homem de princípios para alguém que deve abraçar a escuridão para combater o mal. Como uma série que se tornou bem popular nos últimos meses, acredito que nem preciso dizer que a Jim Farah é uma indicação obrigatória para os amantes de uma máfia. A trama gira em torno de uma mulher que quando jovem conheceu seu príncipe encantado e passou a sonhar com o dia em que eles construíram sua família juntos. Mas com o tempo o príncipe se mostrou ser um sapo, se tornando alguém perigoso e completamente diferente do homem por quem ela um dia se apaixonou. Com a ajuda de seus pais ela consegue fugir de seu país e parte determinada em começar uma nova vida na França. Porém em meio a sua jornada, ela é obrigada a fazer uma parada na Turquia quando descobre que está grávida. A parada na Turquia acaba levando mais tempo do que ela imaginava, pois após dar à luz, ela descobre que seu filho possui um sistema imunológico fraco e por isso qualquer doença que pegue pode ser fatal. Para financiar o tratamento médico vital de seu filho, ela passa a trabalhar como faxineira e é justamente em um dia de trabalho que sua vida muda drasticamente. Enquanto estava trabalhando ela acidentalmente testemunha um assassinado cometido pelo filho de um mafioso e com isso não tem outra escolha a não ser se submeter ao mundo sombrio da máfia. Essas foram algumas das melhores séries turcas de romance com mafioso se vocês quiserem que eu traga a parte 3 comenta aqui embaixo e se você tem alguma ideia de vídeo que gostaria de ver no canal não hesite em comentar. Não se esqueça também de deixar o like e se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima!